O cafezinho, vamos tomar um café logo cedo, com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio, Sr. Braga Barbearia, a barbearia do Caru Baru Shopping. É isso, já estamos por aqui com Mário Flávio na bancada do Jornal da Cidade. Um bom dia pra você, Mário. Olá, Rodrigo. Bom dia pra você, bom dia pros nossos ouvintes. Pois é, a gente hoje, 100 dias do governo Raquel Livre, tradicionalmente, isso oficialmente não quer dizer nada, mas criou-se na cultura da política brasileira um momento de fazer uma avaliação dos primeiros 100 dias de governo. Todo mundo faz isso, a imprensa faz isso, os próprios governos fazem isso, pra mostrar o que foi feito aí nos primeiros 100 dias de governo. Isso foi uma coisa criada, se eu não me engano, na época do Getúlio Vargas e ela veio até hoje. Então, a cada governo, seja ele municipal, estadual ou federal, completa 100 dias, aí existe uma avaliação do que foi feito, do que não foi feito, do que foi prometido, do que vai ser cumprido e por aí vai. Então, pra marcar essa data simbólica, a governadora Raquel Lira reúne os secretários hoje, às 9 da manhã, lá no Palácio do Campo das Princesas, e ela vai fazer uma avaliação desses 100 primeiros dias, e de acordo com o material enviado pela assessoria de Raquel, vai apresentar um amplo relatório com a situação do Estado. Então, com certeza, vai sobrar aí para o antigo governo, né? O governo do PSB, que era Paulo Câmara governador, então devem aparecer aí muitas, devem aparecer muitos problemas aí no que diz respeito à gestão, porque todo mundo sabe que Raquel tá naquele discurso da herança, né? Que foi herdada aí pelo antigo governo, e o PSB já retrocou esse fim de semana de uma coisa curiosa, os irmãos Ferreira, que são bolsonaristas, né? Que são, inclusive, o Anderson Ferreira foi candidato a governador contra Raquel, e no segundo turno ficou na posição mais neutra, mas tanto ele quanto o irmão dele, o deputado federal André Ferreira, o deputado federal mais votado do Nordeste, os dois emitiram artigos de opinião para os blogs aqui do Estado, com críticas à gestão anterior, dizendo que Raquel pegou uma herança, aí chamada herança maldita, né? Então, não é que é estranho, mas é um movimento político, claro, de que os Ferreira querem uma aproximação com Raquel, eles indicaram algumas pessoas aí ao governo, não existe um apoio formal, digamos assim, o PL é dividido, o partido que Anderson Ferreira preside no Estado e que Bolsonaro foi candidato, metade do PL tá com Raquel, outra metade não tá, como é o caso do coronel Alberto Feitosa, por exemplo, que ficou bastante chateado com a mudança que teve aí na montagem das comissões da Assembleia, então, a expectativa, Rodrigo, é qual vai ser a crítica, né? Raquel disse que pegou um Estado quebrado, o PSB rebate, disse que os números, que a própria balança do Estado comercial e econômica que dá trimestralmente mostra que não é bem assim, e fica esse jogo de acusações, né? de um lado e do outro, então, hoje vai ter essa coletiva, não é uma coletiva, né? Na verdade, é uma reunião, antes da reunião a imprensa vai ter acesso, depois da reunião, esse relatório deve ser divulgado à imprensa, então, com certeza, muitas críticas virão aí ao governo do PSB, e a gestão vai explicar como pegou o Estado, e como já tem um diagnóstico aí do que fez aí nesses primeiros cem dias de governo, três meses e dez dias, completados hoje aí, cem dias de governo de Raquel, enfim, vai ser uma avaliação que ela vai fazer e vai divulgar aí, com certeza vai ser motivo de polêmica, porque assim que Raquel emitir as críticas, o PSB deve rebater, como vem acontecendo. Toda vez que Raquel Lira emite uma crítica com relação ao governo anterior, o PSB prontamente responde, com críticas também às falas de Raquel, e algumas vezes sempre compara quando o pai dela era governador do Estado. Então, Rodrigo, o dia hoje é muito expectativa, né, dos cem dias aí de governo, de Raquel, como também dos cem dias do governo Lula. E amanhã você traz a análise, né, dessa reunião, desse encontro? Isso, amanhã a gente vai trazer as informações aqui dessa reunião, porque a gente vai ter acesso ao que foi apresentado do próprio relatório, da governadora, e também os dados, as informações, e das próprias respostas que o próprio PSB vai dar às críticas aí que vierem porventura da governadora Raquel Lira. Perfeito. Até amanhã, então, Mário. Até, se Deus quiser. Lembrando que às 10 horas eu volto no Manhã Cidade, também falando sobre isso, a gente já deve ter aí no Manhã Cidade alguma repercussão dessa história. Perfeito. Boa semana. Valeu. O Cafézinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região num bate-papo descontraído sobre política. Regado a um bom café. Apoio. Senhor Braga Barbearia. A barbearia do Caru Baru Shopping.